A coroa, ela tá lá em cima e você ainda consegue pegar, né? Cara, pior que o Cesar, mano, ganhou uma ali, velho. Pra mim, velho, ele tava bem embaixo da coroa, viu, mano? Tipo, ela praticamente já tinha passado, velho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Meu Deus, para de cambalear, morto. Tchau. Olha isso, tem que bater cabeça com o cara. Tchau. . Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vixe Maria, esse aí está mais perdido que o Saga no tiroteio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.